Amanhã começa a nossa maratona de costura criativa gratuita, então eu vou te ensinar a bolsa Lu. Essa bolsa é super prática, rápida de fazer. Qualquer um consegue fazer, até quem é bem iniciante. Vou te ensinar a fazer esse bolso embutido, super prático, com acabamento limpinho. Também vou te ensinar a fazer a Necessaire Cubo 2.0. Essa aula vai ser de terça-feira. Ela é super espaçosa, dá pra ser Necessaire, dá pra ser estojo e cabe muita, mas muita coisa nessa Necessaire. Olha só, coube todas as minhas makes. E no dia 12 eu vou te dar uma aula ao vivo de como aumentar as suas vendas. Então se inscreve aqui no link da bio e entre no meu grupo exclusivo do WhatsApp.